Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, o primeiro de 2013, para o dia 3 de janeiro de 2013 com os fechamentos do dia 2. Vamos mostrar primeiro a nossa votação, resultado final aqui da votação, onde a gente pode ver que a OGX com 111 votos do total de 405, vocês que votaram, foi mantida aqui no Giro de Mercado para 2013. As ações que vieram depois, aqui as mais votadas, Banco do Brasil, BMF, Itaú e Ambev, eu ainda estou analisando que tipo de análise que eu vou fazer para elas, já que teve bastante gente que quis também essas ações, e fora essas ações, o resto eu até publiquei no Facebook, mas foi bem pouquinho voto para cada uma, então não vale a pena se concentrar nessas ações, mas teve bastante concentração, principalmente no Banco do Brasil, Então estou analisando se eu vou fazer algum tipo de análise para essas ações, mas de qualquer forma não entra no Giro de Mercado, o Giro de Mercado no formato que vocês conhecem em 5 minutos com IBOV, Petrovário, AGX e Dow Jones continua igualzinho para 2013, e vamos falar aqui dele. Primeiro dia do ano, Ibovespa estourou para cima 2,6% de alta, teve um acordo lá nos Estados Unidos, mas a maior alta de ações, principalmente lá no mercado externo, dos últimos dois anos quase, Então era um movimento que estava bem retraído nos últimos tempos e foi soltado tudo hoje. O que aconteceu agora? Ele está bem próximo de tocar na resistência aqui em cima dos 63.400 pontos, sendo que a máxima do dia chegou a 62.800, então passou de longe os 61.800, que era a nossa resistência, Esse aqui em tese estava longe, porque ele estava andando de pouquinho em pouquinho, então ele já cruzou para cima, e ele entrou agora no novo patamar, que fica entre os 63.400 e os 61.800, patamar novo de preço para o Ibovespa, Indo em busca, aí, da linha de tendência do Fibonacci Fan Azul lá em cima, essa linha hoje está em torno de 63.800 pontos, recomendo a todos que leiam as análises em PDF, já aqui no Unibroker para o Ibovespa, onde a gente tem um gráfico semanal lá do Ibovespa, que eu já coloquei, que tem as projeções que apontam até 73.000, 75.000 pontos para esse ano, Então, a análise semanal é um pouco mais longa, mas parece que o ano já começou com vontade de fazer uma história diferente em 2012. OGX hoje teve uma alta forte, 8%, voltou para dentro daquela areazinha do triângulo, fez um fundo duplo aqui, o que quer dizer que ela pode ir buscar aqui mais 0,60 centavos para cima, ou seja, ela pode ir buscar exatamente os 5,50, que é essa linha azul aqui do Fibonacci. Então, ela pode buscar os 5,50, ela cruzou o Fibonacci Fan para cima, o Fibonacci Fan que estava sendo respeitado nos últimos dias, últimas semanas, então, ela abre um espaço para ir buscar aqui os 5,50. Tem o 5,37 no meio do caminho, que é a projeção do triângulo, e depois tem o 5,50. Vamos ficar de olho no papel, porque ela está em um patamar bem baixo em relação ao que ela estava. Estava com uma onda de pessimismo muito grande formada, enquanto ela estava aqui embaixo dos 4,48, 4,28, essa região que ela ficou aqui no final do ano passado todo, tem que ver se ela não vai voltar para cá. Mesmo com esse fundo duplo formado aqui, a gente precisa confirmar se ela vai romper aqui os 4,87, que são essa região que está nessa máxima, onde a gente tem o ponto de virada do fundo duplo para a projeção até os 5,50. Se ela subir acima do 4,87, a gente vai ver, sim, uma tendênciazinha de alta, de uns 12% até os 5,50. Acima de 5,50 já é outra história, até porque a gente tem também aqui uma linha de tendência do Fibonacci Fã descendo, e esse gráfico vem respeitando essas linhas. Então, a OGX começa o ano já mais otimista. Diferente da Petrobras, que até subiu um pouquinho, mas ainda bem longe do que os outros papéis fizeram. A Vale, minha análise de ontem era a seguinte, em PDF, lá do Unibroker. Pulou para cima do 41,45, a gente vai ter uma projeção lá de cima aberta. Então, ela já pulou com gap de corte, pulou, então a tendência dela continua de alta forte. Pulou aqui em cima, 42,72, e ela tem a projeção dela agora, os 44,29, certo? Então, 44,29, dá até para a gente ver aqui, ver o comentário da Vale. Ela tem as projeções dela, 41,80, ela pulou tudo, né? 42,72, primeira resistência, depois 43,27, e mais para cima aqui a gente tem 44,30, aqui onde está aquele ombro, a projeção daquele ombro, o ombro que tinha ficado para trás, tem mais aí uns 3 ou 4 dias para bater nessa projeção. Então, ela realmente está muito para trás, mas ela ainda está aí. Pode ser que, se ela tiver um ímpeto de alta muito forte, ela até venha a andar nesse espaço vazio, mas a tendência dela é bem positiva. A Petro, que tinha dado um sinal de venda aí na sexta-feira, antes do feriado de ano novo, abriu com gap bom para cima, mas foi cedendo ao longo do dia, fechou aqui para baixo com uma figurinha vermelha, 1,4% de alta em relação ao fechamento da sexta-feira, mais uma baixa em relação à abertura de hoje. Ela não conseguiu passar essa linha de tendência aqui do Fibonacci Fanta, ela ficou para baixo. A Petrobras ainda tem aquele 20,31 dela, o gráfico semanal dela também tem um triângulo enorme, é uma bela indefinição, está até bem mais para cima, está bem aqui na casa dos 21, então ela tem uma indefinição muito grande nessa região, ela precisa romper essa região para dar algum sinal de compra, o que não parece que ela vai fazer assim no curto espaço de tempo. E aqui o nosso gráfico do Dow Jones, que a gente pode ver que explodiu para cima, explodiu para cima, ele foi testar a última linha de tendência do Fibonacci Fanta, e também a resistência aqui dos 13.400 pontos, rompeu inclusive a máxima aí das últimas semanas que ele tinha feito lá na casa dos 13.300 pontos, depois ele tinha voltado tudo por causa do abismo fiscal e aí em dois dias ele recuperou tudo, esse aqui foi o dia 31, a gente não teve pregão aqui no Brasil, desculpa, não, foi dia 31, a dia 1º foi feriado, e hoje ele bate aqui. Batendo em duas resistências, temos que ver o que vai acontecer aqui nessa quinta-feira, é bem provável que ele dê uma corrigida nesse preço, está corrigida até onde? Até esse topinho aqui, 13.350 pontos. Se ele passar essa daqui também, essas duas resistências ao mesmo tempo também, o próximo passo é o topo dele lá em cima, nos 13.650 pontos. Ok? Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.